Pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai ensinar a fazer esse lindo ovo de Páscoa transparente, cheio de bombons, uma ótima opção agora nessa Páscoa, tanto para vender como para presentear, porque ela não é uma opção cara, tá? E muito simples de fazer. Vocês não precisam ter tanto trabalho, não vão mexer com chocolate diretamente, né? Não precisa derreter chocolate nem nada disso. Então, pessoal, assistam o vídeo até o final, a gente vai passar todas as dicas, o passo a passo, do início ao fim. Aproveita também e se inscreva no nosso canal e se gostaria do vídeo, deixem o like. Então, pessoal, a gente vai dar início aqui no nosso ovo de Páscoa. Muito simples, a gente vai precisar de duas formas de ovo. Aqui a gente vai utilizar o ovo de 350 gramas. Se vocês quiserem fazer algo menor, muda a quantidade de gramas do ovo, tá bom? Aqui é uma forminha da BWB, de acetato simples, tá? A gente pagou R$1,00 em cada forma. Não comprem aquela de silicone que não tem necessidade, ele é mais caro e a gente não vai utilizar nenhuma das outras duas partes, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai recortar. Toma muito cuidado, porque o acetato racha na hora que vocês estiverem cortando. Quando chegar aqui perto, onde tem essa parte redonda do ovo, vocês chegam bem pertinho e depois é só vir fazendo o contorno, tá? Bem rente à lateral do ovo, tá? Então, é só vocês cortarem tudo em volta do ovo e a gente vai fazer isso nas duas partes. Pessoal, aqui a gente já recortou as duas partes de acetato do ovo de Páscoa. Agora a gente vai encher de bombons, tá bom? Como é um ovo de 350 gramas, a gente vai colocar um pouco de bombom de uma caixa e uns bombons do tipo bis, tá bom? A gente vai colocar primeiro de um lado, é só vocês virem enchendo. Vou dar uma misturada, ó, para que apareçam esses bombons coloridos na parte externa do ovo, tá? E aí, ó, vocês vêm preenchendo com o bombom da escolha de vocês. vocês. Vocês têm que encher até fechar aqui. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, ó. Coloca os bombons que vocês querem que apareça aqui na parte de fora do acetato e agora vem enchendo com esses outros bombons. Pessoal, agora aqui tá bem rente as duas partes, tá? A gente, ó, com bastante cuidado, segura, ó, e tenta juntar sem mexer nos bombons, assim, ó. Essa é a parte mais difícil. Aqui, ó, caíram dois bombons, mas era um excesso, tá? Ó, e desse lado. Pessoal, aqui, ó, para poder ajudar em duas pessoas é mais fácil, tá bom? Mas, ó, se vocês utilizarem uma vasilhinha redonda, vocês podem segurar, assim, ó, ele vai abrir, mas ele não vai soltar os bombons. Aí, aqui, ó, com bastante cuidado, vocês vêm e fecham e, ó, e vem colando com o durex, desse jeito, tá? Aí, ó, segura, vira o outro lado. Aquela primeira parte já tá meio colada e vocês vão ter que passar, ó, em volta das duas bandas inteirinha. Pessoal, aqui, ó, a gente conseguiu passar toda a fita em volta das duas bandas, tá vendo? Fica bem cheinho de bombom e, ó, bem fechadinho. Por mais que não tenha tanto acabamento ou durex, é a melhor forma da gente poder colar aqui, tá bom? Se quiser tentar com cola quente, eu não indico muito, tá? Que eu acho que o acabamento vai ficar um pouquinho pior e vai ficar desse jeito. E agora a gente vai colocar no celofane transparente. Pessoal, agora a gente vai embrulhar o nosso ovo. Aqui, ó, eu tô utilizando uma vasilhinha pequena, tá? Vocês devem ter em casa alguma vasilhinha pequena, ó, que caiba o fundo do ovo, assim que o ovo possa ficar em pé. E aí a gente vai pegar o nosso celofane, de preferência transparente. Vocês vão encontrar o meio. No caso, pra encontrar o meio, pessoal, é só vocês dobrarem o celofane de vocês em quatro, assim, ó. Quatro partes. E aqui, ó, vocês vão colocar, ó, o centro aqui, ó, segurando. É só vocês abrirem o celofane. Desse jeito, ó, que vocês colocaram ele bem centralizado. E aí a gente vai colocar o nosso ovo bem aqui, ó, dentro do potinho. E a gente vai levantar o celofane. Então, ó, ou vocês podem pegar pelos cantos maiores, assim, ó. Desse jeito. E aí, ó, vocês seguram aqui, ó, pra prender o ovo. Aí vem cá outra ponta. E a última ponta. Desse jeito, ó, vocês vão deixar ele fixo. Só que a gente precisa deixar o ovo liso. Então, ó, aí depois, ó, vocês só vem alisando todo o celofane pra deixar o ovo bem lisinho com o celofane sem nenhuma barriga. Desse jeito, pessoal, ó. E aí, ó, a gente vai dar só uma leve girada. Como ele não é de chocolate, ele não tem tanto perigo de quebrar, tá? Mas toma muito cuidado pra ele não rachar agora na hora de vocês fecharem e sair do bombom pelas laterais. E a gente aqui vai utilizar aqueles laços prontos, tá? Que você compra com pacotinho de 10. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente colocou um prendedor só pra segurar. E aqui eu vou mostrar. É aquele laço simples, tá? Ó, ali vem duas fitinhas no centro. Vocês seguram assim, ó, e ele se forma na hora que vocês puxam. E aí, ó, a gente vai utilizar pra amarrar o nosso ovo essas duas partes aqui fininhas, tá? A gente só vai colocar assim. Então, eu vou tirar o prendedor aqui. Colocar o laço. Vou passar por trás. Pra ficar bem firme, ó, passo de novo pela frente, ó, por baixo das duas pontas do laço e volto pra trás. E aí é só apertar e aqui atrás, pessoal, ó, deixa bem apertado e dá um nozinho. Não tem segredo. Aí se quiser agora, ó, tira o excesso. Pode deixar um pedacinho, tá? Mas não deixa muito. Aqui, ó. E se quiser, ó, com a ponta da tesoura, vocês podem enrolar essa pontinha assim, ó. Desse jeito. Tá? E aí, ó, ficou pronto o nosso ovo. E a gente gastou muito pouco, tá? Tem muito chocolate aqui dentro. A gente gastou uma caixa e meia desse chocolate tipo bis e meia caixa de bombom tradicional. A caixa de bombom aqui na nossa cidade a gente pagou 10 reais. Então, a gente gastou 5 reais com um bombom da caixa de bombom. E aqui, com uma caixa e meia de chocolate tipo bis, a gente gastou quase duas caixas. Foram uma caixa e meia e a gente gastou 5 reais. Total 10 reais. A gente gastou 1 real de celofane, 50 centavos do laço e 1 real em cada forma de ovo. Mais ou menos a gente gastou aqui 13 reais e 50 e é um ovo de páscoa bem recheado. Agora, se vocês quiserem fazer para mais pessoas, como vocês podem dar de presente, pode diminuir no tamanho da casca do ovo, tá? Aí vocês vão utilizar menos bombom. Pessoal, tá aqui a nossa ideia para essa páscoa, para ficar uma páscoa barata. Um ovo de páscoa muito bonito. E tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito. Pode até fazer para vender se vocês quiserem, tá bom? Se gostaram do vídeo, pessoal, não esqueçam também de deixar o like. E aproveitem e se inscrevam no nosso canal.